A boa notícia é que a redução de 4% no preço do gás de cozinha apresentada pelo governo do estado e aprovada na Assembleia começa a vigorar já a partir do dia 1º de janeiro de 2020 Só que em contrapartida o ano encerra com uma notícia ruim para o consumidor de mais um aumento no preço do gás de cozinha confirmado pelo governo federal por meio da Petrobras já também para o começo do próximo ano O reajuste é de 5% O gestor de fiscalização da Secretaria Estadual da Fazenda explica que a partir de janeiro o preço do gás de cozinha deve sofrer uma redução, só que menor daquilo do que era esperado Os cálculos mostram que nós teríamos redução em torno de R$ 2,89 no multijão do gás Mas com a escalada do preço pelo governo federal haverá aí um incremento por conta desse aumento de 5% em torno de R$ 1,76, mas mesmo assim nós esperamos que haja um repasse dessa diminuição da carga tributária aqui feita pelo governo do estado para o preço do botijão de gás de cozinha Com a lei estadual, a alíquota do ICMS do gás no Maranhão caiu de 18% para 14% Atualmente o preço do gás de cozinha está em média R$ 70,00 Esta empresária confirma que acompanha os reajustes e as mudanças de preços Os gastos com o gás de cozinha pesam no orçamento em média um botijão por dia, já que é dona de um restaurante Mesmo com as constantes elevações no preço, não repassa para o consumidor para não perder a clientela Eu acho que uns 20% é só para gás Só para gás de cozinha Do total A gente costuma sempre acompanhar, só não repassamos para o cliente porque não tem como a gente repassar A gente já fica com medo, já fica com medo porque a gente sabe que vai diminuir o lucro O lucro vai ficar bem pequenininho Para evitar que o consumidor saia prejudicado em relação aos constantes reajustes que vem sendo adotado pelo governo federal relacionado ao gás de cozinha A CEFAES, Secretaria Estadual de Fazenda vem se reunindo com representantes de outros órgãos para acompanhar e fiscalizar os aumentos dos preços do gás de cozinha A ideia é que esse preço, essa diminuição do preço ela chegue junto à dona de casa que compra, faz o consumo desse gás